Uma nave espacial, certos de que além da cima, uma jornada eu quero Prazer, tchêbi 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 que é o louco, tudo só calado, maneiro na voz Por essa, nem o futuro esperava, sala do nordeste, pra muito, ninguém, 10G no beat E na voz Vibe, rave, brega, fuck, pode me chamar que eu vou Vibe, rave, brega, fuck, pode me chamar que eu vou Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme A CENSA DO FILME Certos de que além da cima, mais do nada eu quero Prazer Tchêbi, tchêbi, tchêbi que é o louco Futo só calado Maneiro na voz Por essa, nem o futuro esperava Salão do Nordeste, pra muitos Ninguém 10G no beat E na voz Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Lá que rola o rolo 2, é disso que eu gosto, demorou Lá que rola o rolo 2, é disso que eu gosto, demorou Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O extinto selvagem que invadiria a sensação de perigo no seu filme Diz. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação do perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação do perigo nos define O espírito divino merece um erro, no seu corpo mensagem sublime Exala o sustento, no sonho, no exige o céu e até a luz de um